Chacras em Itatiba. Olha, a Business Park, quando lançou esse conceito, inovou bastante. Tem muita gente que liga. Me fala uma coisa, você ainda tá aceitando, porque na época você falou de aceitar um lote que a pessoa... Não, eu não, você que fez aceitar, né? Que você aceitava um lote de quem comprou, mas não construiu na negociação. É o seguinte, Yuri, o que acontece é que a grande maioria desse mercado já tentou e não conseguiu, né? Sim. Então a realidade é que a gente abriu essa exceção, podemos até abrir essa semana, de você que comprou uma chacra pensando em construir e não conseguiu, trazer o seu lote pra gente discutir, vai depender do lote, da condição que você vai colocar no negócio, a gente pode até aceitar. Porque a ideia é realizar esse seu sonho de ter uma chacra. E nessa região de Itatiba, que é maravilhosa, tem um clima muito bonito, olha só a vista que você tem aqui da sua chacra. Bom, e normalmente você tem lotes de mil metros, né? Exatamente. A Business é uma construtora. A gente constrói chacras em Itatiba, pode ser em qualquer loteamento. O que a gente tá trazendo pra oferecer pra vocês, são lotes de mil metros com casa, com uma diferença grande. Você primeiro paga a casa e depois você paga o lote. Então, olha, você começa com a casa. Você pagou a casa, o lote, pronto, você começa a pagar também. O legal é o seguinte, não fica aquela coisa de ficar sonhando e não realiza. É, porque geralmente a pessoa compra terreno e gasta todo o dinheiro. É. Ou se não, tem tempo, não tem dinheiro. Deixa eu dar um exemplo. Não tem tempo. 10 mil de entrada, o que você pode fazer? 10 mil de entrada. É o seguinte, uma casa de dois dormitórios, você dá uma entrada de 10 mil e paga parcelas de 667 reais por mês. Boa, uma parcela boa. Quando você pagar 30 mil reais em parcelas, você recebe a chave. Ah, eu não quero esperar oito meses, quero mais rápido. Aí, não, mais rápido que oito não dá. Não, assim, eu quero... Eu quero esperar 30 meses, eu quero mais rápido. O importante é o seguinte, pra você realizar o sonho da sua casa, nós estamos abertos, fazemos projetos individuais, personalizados e montamos um fluxo de acordo com o teu bolso. Quer duas suítes, três dormitórios, quer piscina, churrasqueira. Fazemos do teu gosto, o importante é você estar aqui tranquilo, curtir a sua chácara. Isso só vai acontecer se alguém fizer pra você. E olha, nesse final de semana, quer um convite bem legal? Venha conhecer, porque o clima da região é muito bonito. Saiu de São Paulo, o clima já muda. Fica na estrada Itatiba-Morungaba, quilômetro 92. Exatamente, Itatiba-Morungaba, quilômetro 92. O telefone aqui é 4524-1954. E todas as obras que vocês viram aí são obras realizadas pela construtora. A gente já tá há bastante tempo no mercado. Business Park, vai realizar o seu sonho. Venha pra cá com a gente.